Sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. Mademinas. Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKN Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açúgue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Salve, salve RCNers. Começa agora na sua TVC, canal 13.1, sinal digital de Três Lagoas. O seu programa esportivo. RCN Esportes. Terça-feira, 1º de fevereiro. Graças a Deus. Eu imaginei que ia acabar o ano, mas não ia acabar o mês de janeiro, meu filho. O que é isso? Vamos direto aos destaques do nosso programa? Bora? Bora. Campeonato Paulista. O Red Bull venceu o Guarani. É, o Guarani é aquele que... Meu Deus do céu, hein? Ao vivo no facebook.com.jpnewsms. Calma, diretor. Eu estou anunciando. Inclusive, põe o GC. Aê, diretor. E ao vivo também. Facebook.com.cultura.tvc. Eu sou Israel Espíndola. Agradeço a sua companhia. Tamo junto, filho. Tamo junto. E isso é importante. Ó, já falei do Red Bull. Bragantino que venceu o Guarani. Hoje à noite tem seleção brasileira. Você está por dentro da seleção brasileira? Mas que não, né? Aquele encanto da seleção, né? Ó, inclusive esse ano tem Copa do Mundo. Já pensou? E não vai ser em julho. Vai ser em novembro. Depois eu te explico. Natação de Águas Abertas, Três Lagoas, vai realizar em uma prova, a maior prova do estado de natação de Águas Abertas. Presta atenção, filho. O RCN Esporte está no ar. RCN Esportes. Vamos fazer aquela selfie mais linda do mundo e enviar para nós porque está valendo prêmios. É, meu filho, aqui a gente dá prêmios para você e é um carro zero quilômetro. Quer ganhar um carro zero quilômetro? Então manda a sua selfie. 99273-2760. Combinado? Estou aguardando. Daqui a pouco eu vou colocar ali as pessoas que já estão mandando a selfie para nós aqui no WhatsApp do RCN Esportes. Olha só, ontem teve o Red Bull Bragantino versus Guarani e a Carolzinha conta para a gente como foi aí essa última partida do Paulistão. Com um gol de um estreante, o Bragantino alcançou a sua primeira vitória na atual edição do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Nabi Abishadid, o Massa Bruta bateu o Guarani por 1 a 0 graças ao faro do Meia Rioran. Após esse resultado, o Bragantino lidera o grupo D da competição com três pontos conquistados. Já o Bugri está na vice-liderança do grupo A com os mesmos três pontos. Na próxima rodada, o Bragantino recebe o São Paulo na quinta-feira a partir das 21h30 no horário de Brasília. E no mesmo dia, mas a partir das 17h, o Guarani visita o Mirassol. Olha só, vou fazer uma pergunta para você. De repente, a gente está nesse mundo de redes sociais, né? E aí você fica meio tímido de querer participar, de querer trocar ideia comigo. Mas fica aberto, filhão. A gente está aqui para dialogar. De repente, você fala assim, Rael, eu torço para o Atlético Mineiro. Ou eu torço para o Internacional de Porto Alegre. Ah, eu torço para o time do Recife, o esporte do Recife. Fala a matéria aí para a gente. Aí você vai mandar aqui no nosso WhatsApp 992732760. Ou você pode participar também comigo nas redes sociais do Facebook da Cultura TVC ou facebook.com.jpnewsms. Pode sugerir pauta. De repente, você gosta de tênis e quer matéria mais sobre tênis? Nós iremos produzir matéria de tênis. De repente, você gosta de handball, basquetebol, enfim. O RCN Esportes, Fim, é nosso, meu e seu. Combinado? Então, 992732760. Já temos as nossas selfies chegando aqui no nosso WhatsApp. Olha só! Que gatinha, hein? Deixa eu pegar aqui, porque ela não colocou o nome dela. Só foi a mamãe dela, a Cleide, que mandou. Só faltou dizer aí o nome dessa princesinha. Olha, toda ruivinha, hein? Toda nestileira. Um beijo, minha querida. Para você e para a tua mãe, a Cleide. E obrigado por estar aí prestigiando o nosso programa. Pode mandar selfie assistindo o RCN Esportes. E esse animar cavalar, você conhece? Essa daqui, olha. Deixa eu pegar. Calma. Muita paciência nessa hora. O que você está fazendo? É a Genilda, rapaz. Ah, eu? O que eu estou fazendo? Eu sei lá o que eu estou fazendo. Esse grande animal de grande porte. E essa aqui é a Genilda. Ó, um beijão para você também. Obrigado por estar sempre acompanhando o RCN Esportes. Lembrando que essas selfies já estão valendo prêmios, hein? É a explosão de prêmios. Então, avisa para todo mundo que está no ar essa promoção. E vai sortear para você liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar. Porque eu falo em ferro, rapaz. Estou precisando de um ferro, hein? Piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios de mil reais. Ó, La Plata, dinheiro vivo. E uma viagem com acompanhante. E claro, um carro zerinho. Não fica de fora, titio. Ô, Chuchu, não fica de fora. Para participar é simples. Basta ir em uma loja participante, preencher o seu cupom virtual e já está concorrendo. A selfie que você manda aqui é o nosso prêmio. Eu acabei de dizer, esses prêmios, a churrasqueira, o secador de cabelo. Só mandar a selfie para o carro zerinho e a viagem. Aí você tem que ir na loja participante, preencher o cupom, fazer a comprinha, é claro. Preencher o cupom e aí concorrer. 9, 9, 2, 7, 3, 27, 60. 9, 9, 2, 7, 3, 27, 60. Estou aguardando aí a tua selfie. Participe, não fica de fora. Só ganha quem participa, não é não? Então participe você também. Olha só, hoje, às 9 e meia da noite, tem seleção brasileira, hein? Até porque já estamos classificados para a Copa do Mundo e vai jogar hoje contra o Paraguai aí. Apenas já para fazer alguns testes, algumas modificações. É isso mesmo, Carol? A seleção brasileira terá mais um capítulo importante na sua preparação para a Copa do Mundo de 2022. Já classificada para o torneio e com 36 pontos nas eliminatórias, a equipe Canarinha será marcada por testes ao medir forças com o Paraguai nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, em jogo válido pela 16ª rodada. Em atividade realizada na tarde de segunda-feira, Tite indicou que fará seis mudanças para o duelo com os paraguaios. Três delas terão no setor defensivo, uma vez que Emerson Royal expulso no 1x1 com o Equador e Éder Militão, que cumprirá a suspensão automática por ele ter recebido o segundo amarelo. Daniel Alves será o capitão e titular da lateral direita, enquanto a zaga atrará Marquinhos e Thiago Silva. Alex Telles assumirá a lateral esquerda, já na meta, Ederson entrará no lugar de Alisson. O meia de campo também trará muitas mudanças. Casemiro, poupado, dará lugar a Fabinho. Paquetá retorna após cumprir suspensão e fará dupla com Coutinho. A linha de frente com Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha terá nova chance. Lembrando que a Copa do Mundo acontece entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. Você sabe por que, Sr. Rosildo? Porque é inverno no Catar, onde será a sede da Copa do Mundo, não mais no mês de julho, quando é verão na Europa e também na América do Norte. Então nós teremos aí uma Copa do Mundo diferenciada de todos os anos, vai ser no Catar. E por falar, eu escutei, viu? Você falou assim, vai te Catar. Não é isso, ô gente, não é isso, gente. Catar. Olha como que você é estúpido, rapaz. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui, diretor, na câmera 3, para os meus amigos que estão nos acompanhando no facebook.com.br. A JP News MS, Renan Melo, a Eliette Inês, o Vanderlei Araújo, o Ronaldo Silveira, a Raíssa dos Santos, Leandro Ferreira, Tiago Soares e a Aparecida Rodrigues. E claro, acabou de entrar aqui meu amigo Antônio Pereira. Muito obrigado por você estar acompanhando o RCN Sports na rede social do... de quem? Você sabe de quem? Do Mark Zuckerberg. Rápido intervalo, no segundo bloco, vamos falar de natação em águas abertas. É rapidinho. Seja bem-vindo a Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! De volta com o RCN Sports na sua TVCHD, canal 13.1. Também estamos ao vivo na rede social do Mark Zuckerberg, facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tv. Se eu estava dizendo o seguinte, no bloco anterior, você que tem uma modalidade esportiva que você gosta muito e gostaria que a gente fizesse uma matéria, pode sugerir aqui, pode comentar, tanto no Facebook quanto no nosso WhatsApp, não é não, diretor? Se o WhatsApp está na sua tela, não está não, diretor? O diretor, deixa eu falar baixo, o diretor está dormindo. Acordou, desculpa, está bom? 992-73-2760, 992-73-2760. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Maria Eduarda, Maria Eduarda, e também a Yasmin Batista, que também estão chegando por aqui na nossa sala virtual do Facebook. Ah, então é o seguinte, você tem uma modalidade de esporte que você gosta, que gostaria de saber mais, ou de falar, de divulgar, pode mandar a sugestão de pauta que nós iremos atrás aí para falar. De repente, a pessoa gosta de curling, né? Você sabe o que é curling? Aquele da vassourinha lá no gelo? Vai assim? Com esse barulhinho mesmo, ó. Sim? Então, a gente vai te falar de curling. E por falar em curling, começa semana que vem os Jogos Olímpicos de Inverno, lá na China, rapaz do céu. Você teria coragem de ir para a China com esse surto de Covid? Moço do céu. Enfim, vai acontecer sim. Agora, vamos falar de natação de águas abertas? Pois é, em março, aqui em Três Lagoas, será palco de um dos maiores desafios esportivos do Estado. Isso mesmo, o desafio natação de águas abertas. E aí, está preparado? É bom treinar, hein? É uma modalidade que muita gente tem medo, por conta do pânico da água. Mas quem é adepto a essa modalidade, gosta e gosta muito. Roda a matéria. Tem que ter coragem e respeitar esse gigante chamado Rio Sucuriú. Mas para os adeptos da natação, é só uma questão de treino. E olha quem estará nadando com uma galera que está ansiosa para cair nessas águas cristalinas do Rio Sucuriú. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde acontece a primeira prova de natação de águas abertas. E quer ver o cenário? Se liga! Rio Sucuriú, é aqui que os nadadores irão fazer aí a sua prova de natação de águas abertas. E você é o nosso convidado. São dois percursos, 3K e 1km. No dia da prova, está aqui já todo o aparato de segurança para você nadar tranquilo. É uma prova para a galera que já curte água, gosta de natação, vir fazer essa prova em Três Lagoas. E Três Lagoas será representada pelo atleta Sênior Antunes. Ele, inclusive, é atleta de longas distâncias e já participou do RCN Esportes, contando como foi a travessia do 14 Bis. Uma prova de natação de águas abertas de 24 quilômetros. Cara, essa preparação foi tensa, dura, principalmente por Três Lagoas, que é um lugar que tem esse monte de água aí, mas a preparação é na piscina. E piscina aqui em Três Lagoas tem, mas o acesso não é fácil. Principalmente na hora que você chega na época do frio, que a preparação é no frio. Foi um ano de preparação. E a preparação mesmo é na época do frio, para você chegar bem no local, nadando uma média de 5, às vezes 6 km por dia. Grande Sargento Antunes, o cara é um monstro nas águas. 24 quilômetros é a prova que ele faz ali, ó. Sossegado. Rapaz, eu vou falar com você, ó. Tem um ditado que é, é claro, Pardal, que acompanha João de Barro, vira servente de pedreiro, meu amigo. Nesse dia que nós fomos gravar, a gente era para fazer um treino apenas de mil metros. Eu ia nadar apenas mil metros. Mas aí você acaba se empolgando, né? Quer acompanhar o rapaz aí que só nada 24K? Acabamos nadando aí mais de 2 mil metros. Aí deu 3 mil e alguma coisa que a gente nadou no Sucuriú, que é esse mar. Cara, que delícia que é as águas do Sucuriú. Olha, só para você ter uma ideia, o Rio Sucuriú é um dos rios mais limpos do Brasil, porque por onde ele passa, ele não recebe tantos dejetos de esgoto. Já pensou? Se todas, né? Se todo mundo tivesse essa consciência com o meio ambiente, respeitar esse gigante, caramba, o Brasil tinha tudo para ser. Outros rios também, a gente tem aqui a travessia de Pereira Barreto, ali no início do Tietê. Cara, é um riozão delicioso. É claro que para você fazer essa modalidade, vocês viram nas imagens, tem um barco de apoio. Não adianta se lançar as águas sozinho e querer, ah, eu sou nadador, eu sei nadar. Não. Quem sabe nadar realmente respeita o rio, porque não é brincadeira. E é claro, eu como gosto de natação, estarei presente no dia lá. Não sei se eu vou nadar, porque tenho que filmar, tenho que fazer a reportagem, mas a gente vem treinando no Rio Sucuriú aí a cada final de semana para divulgar ainda mais essa modalidade aqui da nossa cidade. Ô, pessoal, é aqui. Isso aí não é preciso sair para ir no mar, não, para fazer essa prova. É aqui, ó. Aqui, ó, no Rio Sucuriú. Pensa em envolver a hotelaria, restaurantes. Mas imagina quantas de pessoas não vêm de fora para a nossa cidade, para Três Lagoas, movimentar a economia, movimentar a rede hoteleira. Tem tudo. Três Lagoas tem tudo para ser aí a cidade, a capital dos esportes de aventura. E quando eu falo esporte de aventura, não falo apenas a modalidade de natação, de natação de águas abertas. Mountain bike, corrida de rua, triátolo, triátolo. Você sabe o que é realizar uma prova de triátolo? Três Lagoas, tá aí. Com a faca, o queijo, o pão, a margarina, só falta cortar. Ah, e por falar ainda em natação, aí aconteceu em maio deste ano, né, o Mundial de Natação. Mas foi devido, foi de novo cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus. E as restrições em vigor lá no País Oriental, que seria a sede no Japão. Então, o anúncio foi feito agora de manhã, acabou de chegar aqui, por isso que eu já coloquei aí, para quem gosta de natação, está ciente que o Mundial, que ia acontecer agora em maio, foi cancelado novamente. Aproveitando, né, a nossa audiência, toda a gente fala de Três Lagoas, nossa audiência, ó, sobe. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Roberto Carmo, a Luciana Alves Ferraz, a Cláudia Garcia, Jaqueline Fernandes, Maria Conceição Santos, Fabiano Silva, Nancy Cartagena, Cartagena, ó, chique o nome, o Vandão Oliveira e o Nivaldo Amaro estão conosco aqui acompanhando. Lembrando, diretor, só para me encerrar, coloca o WhatsApp aqui na tela, o 99273... Tem como fecha aqui nessa câmera aqui, meu diretor me chamou de lindo, ô, diretor, vai pagar almoço para nós? Ô, delícia, hein, lá naquela churrascaria que o pai hoje está com fome. Ó, 99273 2760, manda sua selfie, participa comigo, sugestão de pauta, críticas, elogios, enfim, o RCN Esportes é meu, mas muito, muito, muito mais seu, tá certo? Tá na hora, né, tio? É aquilo que eu sempre falo, cavalo que anda é cavalo que come. Tchau! Seja bem-vindo à Inovatec, transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Nós somos a pisadinha da explosão Essa é pra tocar no seu ratinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje o pai tá on Tô pra me dar bem Tô pra explosão Hoje eu tô a mil Tô praязando Tô Tô Yeah What in O Tô